Oi, pessoal, passando aqui rapidinho só para contar para vocês como foi esse primeiro dia de treinos no GP do Bahrein. As atividades de pista acabaram agora com a segunda sessão. Adivinha quem foi o mais rápido do dia? Fernando Alonso com o Aston Martin. No primeiro treino foi o Sérgio Pérez, seguido pelo Alonso. Agora, no segundo, Alonso em primeiro, Verstappen em segundo. Agora, a imagem mais marcante do dia foi da câmara on board do Zancestrol, que mostrou ele na reta, tirando a mão direita do volante, também adaptando a mão esquerda em algumas curvas no posicionamento do volante. Está claro o incômodo que ele está sofrendo. Tudo isso não tinha nem 20 voltas. A corrida tem 54 em sequência. O carro com o tanque muito cheio é um carro que fica muito mais pesado. Será que ele vai estar na pista amanhã? A gente não pode esquecer o que aconteceu com o Marco Marques, que acompanha a MotoGP e lembra muito bem disso. Foram três anos insistindo, entrando na pista para correr uma semana depois de cirurgia, e com isso ele acabou arruinando, pelo menos até agora, a carreira dele. Será que amanhã o Stroll vai estar no carro ou vai ceder para o Felipe Drogovic? Vamos ter que esperar para ver. Eu volto às oito da noite com uma live, onde a gente vai destrinchar tudo isso que aconteceu nessas duas sessões de treinos. Eu espero vocês lá. Tchau. Tchau.